Tem 23, processo de 4.8.500.353.2011.66. Recurso administrativo interposto pela empresa Fluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Em face do AI-2 de 2003, lavrado pela S.F.E., em frente à fiscalização do cumprimento dos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, relativa ao nível de qualidade do serviço de energia e a não prestação do serviço público de transmissão, respectivamente, das funções de transmissão da Recurrente no ciclo 2009-2013. Diretor relator, doutor André Petone. Em 7 de janeiro de 2013, a S.F.E. lavrou o alto de fração número 2, aplicando a multa de R$ 19.781,00 a Fluente Transmissão de Energia, por descumprimento das disposições regulamentares relativas ao nível de qualidade do serviço de energia elétrica e por não prestação do serviço público de transmissão nos termos dispostos nos artigos 32 e 33, respectivamente, da Resolução 270. O quadro 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de fração. São duas penalidades do Grupo 3. Por meio da correspondência 23, protocolizada em 28 de janeiro de 2013, a Fluente informou, sem prejuízo, de manter seu entendimento no sentido de que a multa não lhe seria aplicável na sua integralidade, uma vez que os desligamentos da referida linha de propriedade da Fluente T foram programados em função da necessidade de interligação das geradoras e comissionamento da substituição polo de propriedade das mesmas, efetuou o pagamento da multa de R$ 19.781,00 em 21 de janeiro de 2013, bem como encaminhou o respectivo comprovante. Em juízo de reconsideração, a SFE, em 25 de abril de 2013, não conheceu do recurso por intempestivo e manteve na íntegra a decisão do alto de fração ao relatório. Procuradoria. Nesse caso aqui, a SFE, em juízo de reconsideração, entendeu que o recurso aqui foi intempestivo. De fato, observando aqui pelo SICnet, a gente vê que a comunicação do alto de fração foi feita por AR e recebida no dia 11 de junho de 2013, e a recorrente teria então um prazo até o dia 23 e o fez no dia 28. Então, tem razão a SFE, a Procuradoria, opina pelo não conhecimento do recurso por intempestivo. Então, segundo o artigo 23, inciso 5 da Resolução 63, que aprova os procedimentos para regular a imposição de penalidade a concessionários e permissionários autorizados, o alto de infração será emitido em duas vias, contendo a indicação de 10 dias para o recolhimento da multa, se for o caso, ou a apresentação do recurso. O artigo 33 da mesma Resolução, a 63, também prevê que o prazo para interposição de recurso será de 10 dias, contado do recebimento do alto de infração. Verifica-se nos autos que a afluente foi notificada da decisão contra a qual se insurgiu, em 11 de janeiro, uma sexta-feira. Assim, o prazo para apresentação do recurso teve como marco 14 de janeiro, uma segunda-feira, e como término 23 de janeiro, uma quarta-feira. Ocorre que a recorrente interpôs seu recurso apenas em 28 de janeiro, segunda-feira seguinte, sendo, portanto, caracterizada a intempestividade da peça. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, haja vista sua interpretividade. A Procuradoria da NEL vem reiteradamente se manifestando em processo análogo, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recurso interposto fora do prazo, em respeito ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Destaca-se, contudo, que o segundo parágrafo segundo do artigo 63 da lei 9784, de 99, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício ato ilegal. E do exame dos autos, senhores diretores, não se verifica qualquer ofensa à legalidade, a decisão proferida por autoridade competente com atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não se identificam quaisquer fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da decisão constante do alto de infração. Destaca-se que, conforme assinalado no relato dos fatos, a recorrente executou o pagamento das multas. Esse dado, que traduz verdadeira atitude de aceitação aos termos do alto de infração, é incompatível com a manifestação de inconformismo da recorrente. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.0003.53.2011, de 66, voto por não conhecer por interpretivo do recurso administrativo interposto pela fuente de transmissão em face do alto de infração nº 2, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização do cumprimento aos artigos 32 e 33 da Resolução 270-2007 relativa ao nível da qualidade do serviço de energia elétrica e da não prestação de serviço público de transmissão, respectivamente das funções de transmissora da recorrente no ciclo 2009-2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A Câmara de Turismo decidiu por não conhecer por intempestivo o recurso interposto pela fuente. Próximo item.